Você que só viu ele na televisão, no Silvio Santo, na Hora do Faro Mais um tiro limpa no SBT Esses dias tava mal safadão representando a nossa Paraíba, o nosso sertão Então é muito gratificante pra gente representar a nossa Paraíba Receba ele com carinho, quem não segue ainda no Instagram Começa a seguir a partir de hoje, arroba palhaço sucatinha Você vai ficar ligadinho o dia que ele vai passar no SBT Que ele tá sempre indo pro SBT, tá certo? E ele, ao vivo, é bem melhor, sucatinha Jô! Sou o seu João, tu é minha mariazinha Mas o quadro é de compreta e bem fina da bundinha Eu sou o seu João, tu é minha mariazinha Aê, parou! Parou o DJ, valeu! O sucatinha já foi embora, mas foi melhor o sucatinha ter... Olha, eu vou fazer uma apresentação aqui agora, né? E peço às crianças que não vão fazer essa apresentação em casa Nessa apresentação, porque é muito perigoso, tá certo? Apareça um rapaz de coragem Se tiver um homem de coragem aqui no circo Eu... É, Diego! Tem coragem? Sobe nessa cadeira aí, Diego! Tem coragem, nosso amigo Diego! Olha, gente, eu vou fazer uma apresentação com o Diego Uma apresentação com o Diego E as crianças não podem brincar em casa Porque a apresentação é perigosa, né? Segura esse confeito aí Assim, ó Isso! Você vai segurar ela aí Eu vou contar três passos na sua frente E vou cortar no meio No meio? No meio Você não vai errar Não vai errar, vou cortar com essa faca No meio Viu? As crianças não podem brincar com faca em casa Segura As crianças não podem brincar com faca em casa, né? No três, Diego, vamos lá Um Tá pronto, né? Um Dois Vem O que foi, cara? Eu não posso Por quê? Eu tenho uma grande responsabilidade Qual? Sou casado e pai de sete filhos Ainda bem que teu moço foi mesmo Ó Você não tem coragem Mas será que aqui não tem uma pessoa de coragem? Aparece uma pessoa de coragem Aqui no chico Eita, que catinha Você, vai se embora Não tem mais Eu só disse que não queria fazer mais essa aqui Vai se embora Viu? É só pra um doido O doidinho aqui é lá na rua da creche É só pra, vou saudar E lá, você sabe o que é só? Você é o que lá na rua da creche? Psicopata, é só pra Então boa noite pra todo mundo aí Boa noite, gente Boa noite É um povo bonito, Jumar Um povo bonito É, um menino Jumar Eu vou trocar de cadeira E foi porque essa não é Essa daqui tá em falso demais Ó Jumar, eu gosto Que no meu show Vem criança Vem adulto Vem casal Será que tem muito casal? Tem muito casal Onde tem um casal? Cadê um casal? Tá no canto tem casal Aqui, um casal aqui no frente Eu não vi Menino Tem muito Olha lá atrás Isso aí Quantos anos de casal? Três 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 anos Três anos Três anos Menino, tu já pendei na frente dela? Já? Não, 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 não Não, 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 não Não, não, não Não, não, não Eu tenho certeza Eu tenho cara de perdão, Jumar Eu não quero dizer, olha Agradeço por ele ter vindo Vem do peito na minha Vem do peito ali É o amigo dele Que lá está, me tem Morrendo mesmo Olha o senhorzinho aí Cadê o senhorzinho? Ali, né, Jumar Aqui, né, Jumar Cadê o bebê? Ai, seu, o papazinho aqui Jumar, tudo bom começar de novo? Zé Maria É, eu fiz Senhor Zé Maria, obrigado por ter vindo Ele me deu um fã, não deu? Não É Zé Maria, é Obrigado por ter vindo Pichinho, ele veio hoje Zé Maria, rapaz É Ô, Jumar Oi Ele dá um grito de guerra aí Por você Será? Por você Por você Dê um grito de guerra Pra todo mundo escutar bem alto Uhul, vai Como é? Um grito, um grito, vai Um grito seu Uhul Menino Eu estou voltando, vai mesmo Zucatinho Ele é desenrolado Ele é desenrolado? É desenrolado Ele está tão incluidinho É desenrolado Será que ele está com o fete? Agradeço por ele ter vindo É desenrolado Fala assim Boa noite Boa noite Aí, tá bom Vai dizer, olha lá Fala assim O original Nunca vai ser desenroginalizado Ah, eu não sei dizer isso O bichinho é tão novinho, né Jumar? É novo, ele tem um espírito de criança Tá brincando Não, não é por causa disso não Por quê? É porque ainda vai nascer uns tempos É tão novinho Você tem coragem? Eu tenho coragem Pronto Eu pedi o rapaz de coragem Porque eu quero que você suba nessa cadeira Subir Tu me chamou só pra subir numa cadeira? Só pra subir na cadeira Eu não sei Põe um pé na cadeira Um pé Assim? O outro também O outro também Os dois, os dois Usa a tua cabeça, inteligente Usa a sua inteligência Aprendi Aprendi Aprendi, vovô Subi sozinho Tá pronto? Tô Vou te dar aqui agora A gente vai fazer uma apresentação Sim Que as crianças não podem fazer em casa Não é pra chupar a bala não Você vai segurar ela assim Aí eu vou contar três passos Sim Vou contar três passos Sim E vou cortar no meio Só isso? Só Não Você tem coragem, né? Eu já tenho de coragem Vamos lá Vamos lá Com a faca O quê? É com essa faca, né? E as crianças não podem brincar com faca É, ela é grandinha, né? É, é grande Você não acha dela grande mais não Pra fazer uma corredência? Nossa profissional É, nossa profissional Segura aí Tá pronto? Tô No três, viu? No três Ei, vira aqui Oi Eu quero saber só uma coisa Eu digo Por que o Diego não ficou aqui? Ele não pode não Porque ele tem uma grande responsabilidade Qual? Ele é pai de sete filhos Você acredita? Ih, é, senhor Segundo, eu não posso mais não participar não Por que você não vai? Eu tenho uma grande responsabilidade Qual? Eu sou filho de sete pais Não posso não? Volta Sobe Ai, meu Deus do céu Catinha Oi, Diego Maria, tudo bom? Jumar Vovó Oi, Jumar O que foi? Me dá minha baladeira Minha balinha Traz aí a baladeira do seu Catinha Pra que tu quer uma baladeira? Pra eu matar aquela coruja A bichinha Tá tão ruim É não, ó, Vovó Cadê o bebê? Ah, o céu Vovó A bichinha é bonita Ela é nas mãos Ela é linda Vovó É Pera desculpa, Vovó Eu tô brincando De vovó, desculpa Tu vai me fazer ou não? Eu faço Então segura Segura Mas como é que eu vou segurar O microfone e segurar a bala? Não tem como não Então eu vou chamar um menino desenrolado Aham Vai brincar com você Vai me ajudar Vai ganhar o ingresso Peraí, deixa eu ficar vendo Esse aqui Daqui a pouco eles vão brincar com ele Daqui a pouco vai, viu? Passar Daqui a pouco Já tá bom Já tá bom Com meu aluno garotinho Começando Sabe o aluno Fica aqui, desça Isso Começando Gustavo Gustavo, fala assim Boa noite Boa noite Agora sim Boa noite, senhores espectadores Boa noite Boa noite Senhores Senhores Telespectadores Ó, o ingresso Quer dar um aplauso pro nosso amiguinho Aê Segura o microfone aqui pra eu Microfone Ele pode barrar o ingresso também Ele é meu pedestal aqui agora Deixa eu entregar o ingresso ao padrão ali Vai entregar o ingresso ao seu pai Vai, eu espero Vai, eu vou ser foto Liseira, menino, liseira Eita, ele vai me ajudar Pronto Oi, Suma Oi O menino quer falar com tu ali O garotinho? Obrigado por ter vindo É não, ele tá conversando ali É, tá pronto Segura aqui, pera Segura, segura Eu seguro a mão de mim aqui O com o peito É, eu segura Assim, ó No rumo da sua testa Assim? Vamos lá No três Ai, tu vai jogar no três Tá pronto? No três, viu? Tá pronto, né? Vai me derrubar Tá com o filho do pé Bora lá Um, dois, três E vai Tá doida, menino? Cadê o cofeito? Tá com ele, tá com ele Tá com tudo Tá não Tá com ele, tá com ele Diga que tá Estão rodando murros Tá com ele Não, tá, não, tá comigo Eu vou falar a verdade Você não pode mentir Tá com quem? Foi eu Por que você chupou o confeito? Eu tava segurando ele Me assim, tem? É Aí ela deu pra mim Aí disse, o gatinho Me chupa, me chupa Aí eu chupi Chupi? Não é eu chupi Tiago Eu chupei Tu tá bem Ele tá bem Você vai segurar Joga fora isso aí Também te traz de limão Você tá me atrapalhando, cara Sucatinha Ele vai trazer outra comida Ele comeu e tudo Sucatinha Oi Você tá me atrapalhando, cara Daniel, eu tô lhe ajudando E você não quer Popoca Então Presta atenção Vem cá, você De lá ficar melhor De lá De lá De lá Escuta Você vai ajudar ele Fazer essa participação Não deixa ele comer A pipoca, tá bom? Fica aí do lado ali Parece que o vovô A foto da pipoca Parece que o vovô A foto da pipoca É o pé No três, viu? Segura aí No três Vou pegar a faca No três Bora lá No três Um Dois Sucatinha Ô, sucatinha Vou lhe pedir Ele não tá comendo não E nem você Meu casco é de bora No três Vai Um Dois Três Sucatinha Ele tá comendo Ele tá comendo A mim paga o fudor A renda Ó Fudor Então segura aí No três Um Dois Sucatinha Agora Para com isso Vamos aplaudir Gente, a criança Vamos aplaudir Obrigado por ter vindo Senta lá Esse cara não tem jeito não Rapaz Sucatinha Fala Vovô Eita Ele viu você no Silvio Santo Que foi? É Não viu Daqui a pouco eu vou Quero dar uma música pra ele Tá certo Aí ele perguntou Se o Sucatinha vai se apresentar Sim Eu falei Todos os dias O Sucatinha se apresenta É mesmo É também E todo dia O show é diferente É diferente Hoje é diferente De ontem É E amanhã tem mais novidade É diferente de hoje Ô, Sucatinha Sim, fala Aí o vovô Ah O vovô trouxe Ele quer que você faça Uma apresentação Sim Essa banana Ele falou que é do sítio dele Banana Banana É de quem? De vovô Ele disse que é do sítio dele Não, não fala não Não precisa falar nada não Ó, eu vou contar três passos E vou cortar no meio Segura Segura No três Não, não pode comer não No três Vamos lá É de vovó Um Dois Sucatinha 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 Nossa Não é pra comer não, viu Não coma não Vai Um Dois Sucatinha Sucatinha Como não, rapaz Que é pra vovô ver a apresentação Ele trouxe do sítio, cara No três Um Dois Dois Três Que é isso aí? Que é isso aí? É a banana de vovô Desce daí Eu não gostei Eu não gostei dessa brincadeira não Eu não gostei não Não gostou Quem não gostou Foi eu Tá pensando o que? Eu é quem gostou Ai, ai, ai Ai o que? Ai, calabrejo 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 o que, rapaz? Você quer ficar fazendo essas corna fitas juntas, é? Batendo na minha cara Você sabe que eu não gosto disso aí, viu Você sabe Gente, eu tô só mortando a fita de vocês, viu Porque Você nunca faz isso Por que hoje você bateu na minha cara? Amanhã o circo encontrou Não, amanhã nada, viu Não muda assunto não, viu Você pensa que eu gostei Isso aí Eu não gostei não Amanhã todo mundo convidado No novo show Eu também Eu também não trabalho, mas Ei, rapaz Eu também não gostei Mas não, não trabalha não Todo dia você fica chato comigo Você fica chato Aí você pensa que eu vou Desses gols, viu Não, gente Sai fora Não sei Calabrejo Fica se amostrando a fita do jogo Ele pensa que isso é bonito Você pensa que isso é bonito, né Não, rapaz Eu não quero nem conversar com você Ai, presta atenção Não quero conversar com você, não Sucatinha Olha, eu não quero conversar com você Eu vou anunciar a próxima atração Amanhã o circo Não, não, não Eu não quero conversar com você, não Não quero não Porque você fica batendo na minha cara Na frente dos outros Você tá só amostrando O nome desse amostramento, viu Que amostramento? É Eu vou lhe pegar, viu Cadê ele, hein Aí pronto Ah, dona Maria Jumar, bichinha, Jumar Jumar, o fio Ah, dona Maria Quase, Jumar Quase, que eu mato a bichinha Foi o que que caiu aí? Eu não gosto dela Como é seu nome? Maria 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 Um grito de guerra dela É, 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 eu ganho Randa, randa, randa Vem te embora, rapaz Eu tô indo, eu tô indo Chucatinha Ai, ai Eu vou ter que sair agora, cara Pode ter que sair agora, rapaz? Eu vou ter que sair porque me falaram que tem uma moça Sim Tem uma moça aí Ah Que ganhou na Mega Sena Mentira Oxe, é tanto dinheiro que ela tá doida Tá rica Ela não sabe o que fazer com o dinheiro E agora? Eu vou procurar ela Sim Se você achar, você me chama Jumar Eu te chamo Aí eu volto Aí tu vai procurar se tu achar que me chama Tá certo É, olhando, olhando Valeu, tchau Olhando, vou procurar ela Vovó, vovó, não, vovó Vicinha da vermelha, ó Vicinha de vovó Tudo bom, moça? Jumar Como é seu nome? Perdi a memória Uhum Quantos anos você tem? Eu perdi a memória Tu mora aonde? Perdi a memória Essa festa é doida, eu acho Mas ela mesmo, ele disse que era uma mulher assim Só para o seu ex Ó, eu vou passar Vou jogar 10 reais Ela vai me pegar E vai me dar a vida Ela não tá doida? Olha, é, 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 opa Me dá dinheiro Perdi a memória Então me dá meu dinheiro Eu perdi a memória Ah, ladruna Vai roubar um cegro, menino Jumar A sua mulher, olha lá Opa Tudo bom, moça? Como é seu nome? Perdi a memória A senhora mora aqui em seu Sebastião Eu perdi a memória Tem família aqui? Por que tudo dela perdi a memória? É porque você é burro Você é burro Eu fui lá Joguei 10 reais E ela me deu 20 Essa mesmo Não foi, 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 foi Aí, tá vendo? Aí, ó Ela te deu 20? Aí, foi Deixa eu ver quanto é que eu tenho aqui Olha Seu Catinha Oi Eu tenho 25 reais Ô, joga tudinho Vou ver que ela dá mais Tudinho não Ah, dois Segura esses 20 Que tanto com você Tá guardado esses 20 aí Eu vou aí ficar Moça, essa nota Segura os 20 aí Essa nota é verdadeira ou é falsa? Eu perdi a memória Recebo, tá? Eu vou me dascar a sua vida Tá vendo aí? Se eu tivesse dado que o dinheiro todo Tinha perdido o dinheiro Seu Catinha Ei Ei Me dá meus 20 Ah, eu quero Os meus 20 Perdi a memória E perdeu o quê? Tinha E perdeu a memória Você sabe que tá ganhando Vamos pra rua nós dois? Eu e tudo e eu Eita Então vamos pra onde? Vamos lá lá na quadrilha Dançar com a quadrilha Eita, sua Catinha Lembrei Você não pode não Porque lá eu vou tomar uma cervejazinha Eu também bebo Não pode, você é criança Eu bebo Eu bebo tudo Eu também bebo Eu bebo whisky Eu bebo Cerveja Eu bebo Pitu Eu bebo Pautento Tô de raçaca Deus me livre Não tem minhas cargas ali Vai pra baixo da régua Com esse negócio aí Vem Pautento É uma misturada que faz Misturado, raizado Para, para, para Parei Para Su Catinha Vem cá, vem cá, vem cá O que foi? Olha aqui atrás de mim Aí atrás Tô olhando, tô olhando aqui atrás Olha direitinho aí no fundo Tô olhando aqui no fundo E aí, o que você achou? Hã? O que você achou? Oxi Tá bem fofinha É a linha, rapaz Que pasta é isso? É uma pombinha É uma pombinha Por quê? Nós dois É? Nós poupamos Eu vou passar primeiro Passa pra ver o galerinho Mais que lindo cachorrinho Ainda Seu amor de cachorrinho Tô tó É cachorrinho Vai você Tá você? Eu? Mais que lindo viadinho Mais que lindo rapazinho Olha, eu tô adoro Ops Vai lá assim, ó Moça, tá vendo meu amigo? Eu e ele, a gente é muito famoso Oi, moça Oi? Você tá vendo? Eu e meu amigo Tô vendo? Nós dois É muito famoso Quem são vocês? Peraí que eu vou perguntar a ele Peraí O que é nome? Fala que você é Pelé E eu sou Amarildo Ele também, né? Moça Oi Eu sou Pelé E ele? É meu marido Olha, assim tá muito Por quê? Porque eu me puxou Ela dá raiva Que teu marido, mano? O que é Pelé? Fala assim, ela Tá vendo meu amigo? Tu É Tá vendo meu amigo? Que? Ele é marinheiro E trabalha nas águas marinhas É mesmo Vai jogar ela pra tudo Nossa, tá vendo meu amigo Tá vendo? Ela é maconhada E rouba galinha Ladrão, safado Eu digo pra ela Vem comigo Você vem fazer essa escola comigo Eu desconto depois Fala aí Que nós somos cantor sertanejo Ô, moça Oi É, não Não é essas corras, não Nós dois É cantor sertanejo Sério? Qual dupla? Vou perguntar A dupla Fala aí Que inventou dupla Que você gosta Eu só gosto de vim de Léo Boa Você sabe aquela música Fada Sei, você canta ela Fada é querido Sei Vim de Léo Você é quem? Esse é o vim dele É o Léo Mecha o medo Olha a minha porra na gota Ela está bom Olha Ei Eu vou cantar aquela música de Vim de Léo Cate Aquela fada É bom, eu gosto É É bom, vai Tá bom, não atrapalhou Vai lá Vai lá Fada Essa é boa É boa É boa Continua, continuou Fada Tá empolgada Tá empolgada É, tá empolgada Já já o burro Quando eu me atreciando Fada Eu vou dar o burro Oxi Vai deixar o cantadão, é Vamos fazer o seguinte O que? Fada Eu faço a primeira voz E você faz a segunda Porque eu não sei cantar Nem eu Mas eu não sei Eu faço a primeira Vou cantar agora pra senhora Um dia que nascemos E viemos para o mundo A parteira de Silão Nasceu Mas dois vagabundos Não foi vagabundo Não foi nada não Oi pra que Pra que Não vai mascar o seu gílimo Tá doido Tá doido Tá doido Você vai ficar escondido Lá atrás Lá atrás Aqui no meio Aqui no meio Quando eu fizesse Um, dois, três Aí você vai soltar Vai soltar um pancadão de Gigi é louco Oxi Eu vou cantar uma música de Gigi é louco Bem animada Aí tu vai dançar No três E mexer a boca Ela vai pensar que é tu que tá cantando No três No três No três Eu vou esconder pra ela não me ver Pra pensar que é tu De Gigi é louco Um, dois, três Vai Pega o doido Pega o doido Eu vi tu dançando que nem o doido Aí eu cantei Não é uma música de Gigi é louco É porque eu tava dançando que nem o doido Você é paraibano Sou E não sabe nem a música da Paraíba Já sim, eu sei Qual? Nunca vi rastrojiga Nem batu grosso É, é, é Nunca vi rastrojiga É, é, é Então vamos fazer o seguinte O quê? Eu não sei cantar Então quando eu fizer Um, dois, três Aí você vai cantar Nunca Lá atrás Ela vai pensar que é eu Vai, vai Ei Ela vai pensar que é eu Aí eu vou bem Olha No três, no três Vai, vai, vai Capricho Não vou Vai, vai Vou cantar pra senhora Tá bom? Vai Um, dois, três Nunca vi rastro de cobra Nem vi coru de lagartixa Vocês pensam que eu sou Mas na verdade eu sou a bicha Vai, vai Para Ei Deu certo Deu não Passa pra cá Vá pra ali pra perto de vovô Vá Vá Fique calado Que eu vou cantar agora Enquanto eu estiver cantando Faça um favor pra mim Faça de conta Que você é mudo Vou cantar agora pra senhora Um, dois, você Calado Viu Enquanto eu estiver cantando Moça, eu vou cantar agora pra senhora Viu Aí não se preocupe com aquele rapaz ali Até porque ele agora é mudo Vai ficar quieto Vou cantar agora pra ela Não, deixa eu pegar Então vem pra cá Vai ficar quieto, né? Não, vou ficar quieto Pronto Eu vou cantar aquela assim Se te pego com outro Eu te manto Se te pego com outro Se te pego com outro Tá baixo demais Tá baixo? É Mas eu não sei cantar Mas só Se te pego com outro Tá baixo Se te pego com Ê menino Tá baixo Não tem que cantar o pão, é Tá baixo ainda Canto você Se te pego com outro Eu pego o gilete de rastro Se eu tá baixo Tá baixo Eu sabia Eu sabia Eu tinha arranquei Eu pego o seu aparelho O seu tá baixo Foi baixo Foi baixo Foi embora Tchau Tchau Vô, vô, bichinho Vô, vô, vô Tchau Tchau Tchau, bichinho Oh, acordou Ô moça Posso sentar aí? Você tá aqui do meu lado Posso sentar? Vou sentar aqui Tchau Eu vou sentar Cafuné em você? É o que? Cafuné Eu gosto de Cafuné Eu lembro Cafuné Fucatinha Funhacá Cafuné Fucatinha Funhacá Cafuné Fucatinha Funhacá Cafuné Fucatinha Funhacá Cafuné Fucatinha Essa peste A gente virou sapatona Funhacá Funhacá Mãe Funhacá Cafuné Gente, eu vou virar E dar o primeiro beijo Pode beijar? Pode? Então, Dani Vamos ver o deserto de jogo Não é você? Eu vou virar Então Vamos Vamos Aplaudir Alegria do Zipo Aplaudir Aplausos 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 Aplausos